Mães mãos ainda Mães mãos ainda na porta da igreja, toda a igreja Coloca a mão aí, meu, que o negócio aqui é sério Ei, coloca a tua mão santa aí, sem ele, sem contenda Ina, na graça Vai, batera Vai, bora Eu vou quebrar, eu vou quebrar Todo o Aguidá, aqui neste lugar Eu vou quebrar Vai, batera Eu vou quebrar, eu vou quebrar Eu vou quebrar, eu vou quebrar, põe embora Eu vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar Eu vou quebrar agora, esse tabaco Eu vou quebrar, pê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê Eu vou quebrar, eu vou quebrar, vai embora Eu vou quebrar, eu vou quebrar Olha aí o guerreiro, olha aí o guerreiro Ele desfaz, ele desfaz, ele desfaz Ele desfaz, ele quebra, ele quebra, ele quebra Ele quebra, ele quebra, ele quebra Ele desfaz, obra de macumba aqui nesse lugar Mas ele quebra, ele quebra, ele desfaz Ele quebra, ele quebra Ele olha aí desfazendo o nosso aí Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, ele desfazendo os trato aí Ele quebrou, ele quebrou Ele passou, ele passou, desenterrou Ele passou, ele passou, desenterrou Olha aí, ele passando na terra Olha aí, terra Olha aí, ele passando na terra E vai na terra, vai na terra Vai na terra, vai Ele vai quebrar, vai quebrar essa obra Ele vai quebrar, vai quebrar essa obra Ele vai quebrar, vai quebrar essa obra Ele vai quebrar aqui nesse lugar Em Goiânia, ele vai quebrar Mas essa obra do dia, ele tá quebrando aí Ele é pra contener, ele é pra contener Ele tá quebrando agora, essa tabaca agora Vai quebrando agora, toda a roca vai pra contener E vai pra contener, e vai pra contener É na porta que eu vou quebrar Cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros? Vou começar a quebrar Cadê os guerreiros? Vou começar a quebrar Cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros? Cadê os guerreiros? Eu tô passando agora Na porta do guerreiro Eu tô cabrando agora Eu tô cabrando agora Aqui fora agora Eu tô cabrando agora Eu tô cabrando agora Eu tô cabrando agora É para quebrar Olha aí, terra, olha aí, ó Ele é pra cantar, ele é mandará E tá quebrando, tá quebrando, é só Ele vai passar, ele é pra cantar Oh, meu Deus, abençoe esse batera Ele é pra cantar, ele vai passar, cordeiro de medir Ele vai passar, cordeiro de medir Olha o anjo nascendo na terra 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 Olha aí, terra, olha aí Entra na marcha que eu quero quebrar Entra na marcha, entra na marcha Que eu vou quebrar Entra na marcha do guerreiro que eu quero Entra na marcha que eu quero quebrar Entra na marcha aí, é comente aí Olha o varão aí E tá passando na terra E tá passando na terra E tá passando no picô E pincu, 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 pincu Ele é bom, pera, vai E bantará na checa É melhor, não vai vir Ele é pra cantere, ele é pra cantere Ele é pra cantere, ele é pra cantere Ele é pra cantere Ele é pra cantere, ele é pra cantere Ele é pra cantere, ele é pra cantere Passou, desenterrou Passou, desenterrou Lá no banheiro, lá no pão Ele é pra cantere, ele é pra cantere Ele veio, foi pra quebra E ele veio E numa marcha só Mas ele veio Mas ele veio E na marcha só Ele veio, ele veio Olha ele passando pra quebrar Olha ele passando Passando pra quebrar Ele passando, passando pra quebrar Ele passando nesse decomentar Mas ele veio na marcha só Mas ele veio, ele veio, ele veio, ele veio, ele veio Ele veio pra quebrar a terra, ele veio pra quebrar Ele passando pra quebrar agora Ele vai desanchar toda macumba E tem macumba, e tem macumba pra ele quebrar Outro em prato pra ele quebrar Em laço de morte pra ele desfazer Ele vai quebrar, vai quebrar agora Oh, na dança, na dança, Davi Guerrião Oh, na dança, Davi Guerrião Oh, na dança, Davi Guerrião E hoje, nessa madrugada, o barulho quebrou Quebrou Quebrou, 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 quebrou Tchô, tchô, tchô Eu vou desenterrar, eu vou desenterrar O teu nome naquele lugar Eu vou desenterrar O teu nome naquele lugar Eu vou desenterrar, eu vou desenterrar Ai, 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 ai Desenterrou Passou, desenterrou Eu vou desenterrar O teu nome de lá Tira o meu nome, teu nome de lá Tira o meu nome, teu nome de lá Tira o meu nome, teu nome de lá Tchô, tchô, tchô Olha aí, o Guerreiro Fiscalizador Toma meus vasos aqui nesse lugar Eu vou quebrar, eu vou quebrar Toma meus vasos aqui nesse lugar Música